DJ Boy Nossa visão, nossa visão, nossa visão Não tô legal não, mó se derra de a milhão, fala pro cejão Acontece umas fita que é pra testar nossa fé Mas vamos se manter de pé Eu tô focado, tô cantando funk de hoje, eu tô ligada Aconteceu umas fita que eu vi que eu tava mudando Não tô podendo me abalar, mas nós é enjoado A juju na casa mantendo disfarçado Quanto invejoso nós andamos sempre brindado Deus vai sempre abençoar Eu tô querendo dar uma melhora pra minha família Tô na bala pra mudar de vida Nada vai poder me segurar, vai poder me segurar Porque eu tô querendo Dar uma melhora pra minha família Tô na bala pra mudar de vida Essa é pra refletir, pra pensar Lê-lê-lê-lá-ia, aia Lê-lê-lê-lá-ia, aia E essa ata refletir pra pensar Lê-lê-lê-lá-ia, aia Lê-lê-lê-lá-ia, aia Lê-lê-lê-lá-ia, aia O boa na produção e o leozinho que vai cantar Pode pá Pode pá Aia Dj-boy B B B do Ligi poi quiçando Corota picam Pai não, prequs e viola da favera Não tô legal não Mózio' Presents é o Rodei o Milhm Fala pra o Ser crossing Acontece as fita que é pra testar Nossa fé, mas vamos se manter de fé Eu tô focado, tô cantando funk de hoje, eu tá ligado Aconteceu umas fritas que eu vi que eu tava mudado Não tô podendo me adorar, mas nós é joado A juju na gala já mantendo disfarçado Quanto invejoso nós andamos sempre brindado Deus vai sempre abençoar Eu tô querendo dar uma melhora pra minha família Tô na bala pra mudar de vida Nada vai poder me segurar, vai poder me segurar Porque eu tô querendo dar uma melhora pra minha família Tô na bala pra mudar de vida Esse é pra refletir, pra pensar Lê 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 lá e ia, lê 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 lá e ia, lê 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 lá e ia E essa é pra refletir e pra pensar Lê 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 lá e ia, lê 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 lá e ia Lê 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 lá e ia, é o Bar na produção e o Leozinho que vai cantar pra de pá DJ boy Passa visão, passa visão